E olha só, um telespectador mandou um vídeo pra gente reclamando da falta de iluminação na rua 132 em frente ao clube de engenharia ali no setor sul aqui em Goiânia. Vamos ver a bronca dele. Eu sou o William Ricardo Ferreira, eu tenho 28 anos e eu estava andando há pouco pela rua em frente ao clube de engenharia no setor sul. Eu já fui assaltado no local por conta da escuridão, roubaram meu celular e já fui assaltado várias vezes, duas, três vezes no local e eu passo por lá direto porque eu trabalho ao redor dali, que é um local que concentra muitas empresas, porém é um lugar que ainda não teve melhora significativa alguma no que diz respeito à iluminação da via. A via está completamente abandonada, é muito comum de se ver casos de assalto, de violência, de roubo de carro, roubo de pertences e roubo a transeunte. Eu queria saber das nossas digníssimas autoridades o que vai ser feito em relação a essa problemática que assola tanto os trabalhadores como as pessoas que moram ao entorno ou que frequentam o clube de engenharia. Está certo, com relação a esse problema, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos informou que uma equipe vai ser encaminhada ao local para tomar as medidas necessárias. E olha só, o nosso entrevistado ao vivo hoje é o supervisor do Imposto de Renda em Goiás, o Jorge Martins. Se você quiser participar e tiver alguma dúvida, manda para a gente pelo telefone, olha aí, o nosso WhatsApp é o 99631-1006. Eu aguardo a sua participação, hein?